Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade à resolução de questões que nós começamos na aula passada, certo? Nós vimos a página 44, resolvemos, a página 45 e a página 46. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade nas páginas 47, 48 e 49, certo? Décima segunda questão aí da página 48. Diz o seguinte. Uma amostra de uma substância pura, X, teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, etc. Ó, o que essa questão quer é saber. Sempre que vocês forem resolver qualquer questão, você tem que fazer a seguinte pergunta. O que essa questão está me perguntando? Por quê? Geralmente elas colocam um texto bem grande aí, mas na verdade a pergunta é bem simples. Ela quer saber quais propriedades são úteis para identificar essa substância, certo? Então a gente tem que saber uma propriedade que seja exclusiva e bem característica de determinadas substâncias, certo? Então nós vamos ter aqui a densidade, ela vai ser útil para identificar e caracterizar diferentes substâncias. A solubilidade em água, ou seja, se aquela amostra é solúvel e não em água, também é uma característica muito útil para diferenciar e classificar as substâncias. Temperatura de ebulição também é útil e temperatura de fusão também são úteis. Por quê? Porque são características que vão dar propriedade e que nós vamos conseguir, a partir dessas características, poder identificar qual substância é aquela que a gente está querendo descobrir aí, que a questão chamou de substância pura X, certo? Mas a única alternativa aí que não vai ser relevante para a gente é a massa. Por quê? A massa é uma característica muito geral e que várias propriedades vão ter em comum, certo? Então a gente tem aí, por exemplo, várias substâncias com massas muito parecidas. E ainda assim, a massa pode, na mesma substância, mudar. Você pode ter, por exemplo, 1 kg de aço, ou 2 kg de alumínio, ou 3 kg de alumínio, 4 kg de alumínio, mas vai continuar sendo o mesmo alumínio. Então nós não podemos usar nunca a característica massa para diferenciar substâncias, certo? Décima terceira questão. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo denominamos de impenetrabilidade. Lembram que eu falei que as coisas não são penetráveis, não se pode penetrar algo? Por quê? Quando a gente quebra algo, a gente está abrindo espaço e não entrando dentro da matéria daquele objeto, certo? Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo local. E essa característica tem o nome aqui de impenetrabilidade alternativa da letra C, certo? Décima quarta pergunta. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Podemos afirmar que essa é uma propriedade. Ó, ponto de ebulição, como eu tinha falado na aula, é uma propriedade específica, ou seja, que vai diferenciar e caracterizar as substâncias, certo? Décima quinta questão. Então, se um corpo tem a massa de 20 gramas e o volume de 5 centímetros ao cubo, quanto vale a sua densidade? Essa daqui também é uma questão bem fácil. Vocês lembram que densidade é igual a massa sobre volume, certo? Então, nós temos aqui a massa de 20 sobre o volume de 4, sobre o volume de 5, me desculpe. 5 dividido por 20, 5 dividido por 20 dá 4, certo? Gramas por centímetros cúbicos. Bem fácil aqui, letra B, a resposta é correta. Vamos agora para a décima sexta questão. Em um laboratório de química, foram encontradas 5 substâncias sem rótulo. Cada um contendo uma substância pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, um estudante determinou as seguintes propriedades, certo? E nós vamos ter aqui, cada estudante determinou as propriedades. Um estudante tirou o ponto de ebulição, outro estudante tirou a massa, outro estudante viu o volume, outro estudante viu a densidade, certo? E dessas quatro características, só duas podem ser responsáveis por diferenciar e identificar essas substâncias que dentro aqui do laboratório de química, que a questão está dizendo, não se sabe que substâncias são, certo? As únicas substâncias que vão poder caracterizar isso são duas, ponto de ebulição, certo? E densidade, porque volume e massa não podem diferenciar ou dizer qual substância a gente está se referindo, porque são propriedades que são mutáveis, certo? Densidade e ponto de ebulição são fixas. Como assim? Nós podemos ter mil litros de água. O ponto de ebulição e a densidade da água vão ser sempre a mesma. A densidade da água é igual a 1 e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Já a massa pode variar. Você pode ter uma massa grande, pequena. O volume é a mesma coisa. O volume geralmente se dá em litros, certo? A água pode ter 1 litro, 2 litros, 3 litros, certo? Então, o volume e a massa são alteráveis, são mutáveis. Já o ponto de ebulição e a densidade são imutáveis, são sempre constantes, independente da quantidade que a gente esteja aí utilizando da matéria, certo? Aí a alternativa C dá 16ª questão. Agora nós vamos para 17ª. Uma pequena barra de ouro maciço tem massa igual a 95 gramas e dimensões de 5 por 2 por 0,5 centímetros. Com essas informações, calcule a densidade de ouro em gramas por segundo. Olha, gente, como é que a gente vai resolver essa questão aqui? É uma questão que parece ser difícil, mas na verdade é bem simples. A gente primeiro vai multiplicar aqui todas as dimensões, certo? Então nós vamos fazer 5 vezes 2 vezes 0,5, certo? 5 vezes 2, que vai dar 10. E 10, e depois nós fazemos 10 vezes 0,5. E uma curiosidade aqui para vocês que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, sabiam? Se eu estou fazendo a multiplicação aqui no valor de 0,5, é a mesma operação que dividir por 2. Por quê? 0,5 representa a metade do número, certo? Se eu tenho 1, que é um número inteiro, e tenho 0,5, que é a metade do 1. Então, quando eu estou multiplicando o número inteiro aqui, no caso 10, por 0,5, que é a metade do número 1, eu estou querendo saber o quanto eu vou ter na metade desse valor. Tanto é que a separação aí, vocês podem fazer na calculadora de vocês, que 10 vezes 0,5 é igual a 5. Se eu multiplicasse aqui, se eu dividisse aqui, me desculpe, por 2, daria o mesmo resultado, certo? E vocês podem tentar ir com qualquer número. Qualquer número que você multiplicar por 0,5 vai dar o mesmo valor que se nós fizéssemos a divisão por 2, certo? Aqui deu 5, certo? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 0,5, 5. Que é o volume, certo? O volume é igual a 5. E nós já temos a massa, que é igual a 95. E agora é só fazer a operação, né? Vocês lembram que a fórmula é a densidade, igual a massa sobre o volume. Se eu for substituir, vai ficar 95. Sobre 5. Certo? 95 sobre 5 vai dar 19, certo? Deixa eu só abaixar aqui. Para quem quiser fazer a conta, primeiro a gente pegou esses valores aqui da dimensão e multiplicou todas as dimensões uma pela outra. 5 vezes 2, vezes 0,5, que deu 5. Depois que deu o volume, né? E a fórmula não é a densidade, massa sobre o volume. Então nós vamos botar 95 sobre 5, que vai dar 19 aqui. Alternativa B. Certo? Aí dá décima sétima questão. Questão 18. Agora. Quando o corpo apresenta volume constante e forma variável, podemos dizer que ele está no estado qual dos três estados aí que eu apresentei para vocês, que tem o volume constante e a forma variável? Aqui nessa questão, nas alternativas, se você não souber dessa informação, você pode raciocinar. Amorfo e cristaleno não são formas, não são estados físicos da matéria. Certo? Então, se corta essas duas alternativas. Só ficamos com a alternativa A, C e E. Ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Então, o sólido eu apresentei, falei para vocês, que ele vai ter tanto volume constante quanto forma constante. Certo? Por quê? Se vocês pensarem, objetos sólidos, nós não vamos mudar a forma. Por exemplo, um dado. O dado, ele é sólido e ele tem a fórmula, a forma dele que é inalterada. Certo? Já o líquido, não. O líquido vai ter, por exemplo, um litro d'água. Vai ter um litro, que é o volume. Entretanto, se nós colocarmos um litro d'água em um copo, ele vai ter o formato de copo. Se nós botarmos ele num copo triangular, ele vai ter a forma de um triângulo. Se nós colocarmos ele numa garrafa, que é em espiral, por exemplo, ele vai ter a forma de uma espiral. Porque o líquido, ele vai ter forma variável. Certo? Já o estado gasoso vai ter tanto volume quanto forma variável. Certo? Repetindo, o sólido não tem nem volume nem forma variável. Ou seja, nos sólidos, volume e formação constantes. O líquido vai ter volume constante e forma variável. Já o estado gasoso vai ter tanto seu volume constante como sua forma variável. Certo? Aqui nós terminamos a página 48. vamos agora para a página 49. Certo? Questão 19. Assinale a alternativa incorreta. Ó, a letra A diz assim. Matéria é tudo que tem espaço que tem massa e ocupa volume. Certo? Tudo aqui vai estar certo. Então, essa não é a alternativa correta aqui porque tudo está certo. letra B. Massa e peso são grandezas distintas. A massa é uma medida da quantidade da matéria que o objeto possui e o peso é uma medida da força da atração gravitacional sofrida pelo objeto. Se lembram aí que eu falei para vocês que tanto é que na balança nós estamos medindo nossa massa e não nosso peso. Certo? Então, tudo aqui está certo também se a não é a alternativa correta. Letra C. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Eu não falei para vocês que energia está relacionada com trabalho, ação e movimento. Então, essa questão aqui a C também está certa. Certo? Letra D. Matéria e energia são características distintas. Uma não depende da outra para existir aqui. Elas são distintas porém elas têm independência para existir. Certo? Sem matéria não existe energia e sem energia não existe matéria. Certo? Então, aí a letra D é a questão falsa e a incorreta. Certo? Vigésima questão. Assinale a alternativa que se refere a qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. pode ser o átomo. O átomo ocupa lugar no espaço, mas ele não tem essas propriedades de ser sólido, líquido ou gasoso. Então, está errado. Pode ser uma partícula? Partículas também ocupam lugar no espaço, mas não são substâncias e nem tem forma sólida, líquido ou gasosa. Várias partículas podem formar uma forma sólida, líquido ou gasosa, mas é uma partícula sozinha, não pode. Então, não é essa. Um composto. Um composto é um material, mas ele não pode ser compostos, a gente utiliza essa palavra, mas ele não pode ser utilizada para se referir a coisas muito abrangentes, certo? Nós falamos compostos quando nós queremos nos referir a compostos específicos, certo? Por exemplo, o composto da vacina, quer dizer, que algo dentro da vacina, o composto do remédio, algo dentro do remédio, certo? Ele não pode ser utilizado aí de forma geral. Então, também não é composto. Energia. A energia pode ser sólida, líquido ou gasosa? Não. Certo? Então, não é essa alternativa aí. Ficamos com a letra D. E matéria. A matéria, que pode ser qualquer substância, a matéria pode ser sólida, líquido ou gasosa e ocupa lugar no espaço, certo? Questão 21. Assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Toda matéria é formada por partículas. Está certo. Letra E. Em uma matéria sólida, a atração entre as partículas é intensa. Tem grande atração entre as partículas na matéria sólida, está correto. letra D. As partículas têm capacidade de se atrair e se repelir, correto também. Letra C. Quanto maior for a temperatura, maior será os movimentos das partículas, correto também, certo? Quanto maior a temperatura, mais as partículas estão em movimento. Por quê? Porque a temperatura é isso. A temperatura, na verdade, aí, quimicamente falando, é o quanto as moléculas estão agitadas. Se as moléculas estão paradas, nós temos o estado sólido. Se as moléculas estão extremamente agitadas, nós vamos ter o estado gasoso, certo? E aqui, letra B. As partículas estão paradas a todo tempo e ao acaso. Não estão, certo? Aí, essa aqui é a alternativa incorreta. Por quê? As partículas podem estar paradas quando estão congeladas ou podem estar em movimento quando estão aquecidas, certo? As partículas estão paradas 100% quando elas estão sobre o zero absoluto, que é a menor temperatura encontrada pelo homem. E essa relação de estar parada em movimento também não é o acaso, certo? Então, essas duas partes aqui são falsas. Certo? Então, nós agora vamos para a última questão. Certo? Letra 19. assinala uma alternativa incorreta. Matéria é tudo que tem massa e ocupa volume. E aí? Está certo ou está errada essa? Está certo, certo? Uma questão que está pedindo é incorreta. Ela não é uma alternativa certa. Letra B. Massa e peso são grandezas distintas. A massa é uma medida da quantidade de matéria que um objeto possui e o peso é uma medida da força de atração gravitacional sofrida pelo objeto. Energia é a capacidade de realizar trabalho. E letra D. Matéria e energia são características distintas, pois não depende de onde é outra para existir, certo? do kroowi a tia a tia atrial a a e e a a e ou a essa e a a e Agora aqui, na 20ª questão. Assinale a alternativa que se refere a qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que eu coloco no espaço. Assinale a alternativa que se refere a qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que eu coloco no espaço. A densidade absoluta é de 0,792 gramas por milímetro. Vocês sabem que a fórmula de densidade é igual a massa sobre o volume, certo? Então, nós vamos ter a densidade absoluta 0,792 gramas por milímetro. Olha, como nós vamos resolver essa questão, certo? Como nós vamos resolver essa questão aqui da letra da alternativa A, da questão I, 23? Olha, parece difícil, mas na verdade é bem fácil. Nós sabemos que a massa é 3 e a densidade é 0,792. Como é que nós vamos resolver? Se a fórmula é densidade igual a massa sobre o volume. Nós vamos mudar essa fórmula aqui e vamos fazer volume é igual a massa vezes densidade, certo? Volume, para achar volume, nós multiplicamos massa vezes densidade. E a operação bem fácil aqui é 3 vezes 0,792, certo? Que vai dar 2,376, certo? Agora aqui a última questão.